Operações para coibir irregularidades e infrações no trânsito têm sido realizadas com frequência pela Polícia Militar. Ontem não foi diferente. Várias infrações foram detectadas durante uma blitz realizada no trânsito. A Ana Cristina Santos acompanhou e traz mais informações. E as blitz continuam acontecendo aqui em Três Lagos, desta vez aqui nas proximidades do Novo Oeste, uma blitz em parceria entre a Polícia Militar e os agentes de trânsito. Eu vou conversar agora com o subtenente da Polícia Militar, o Clércio. Fala pra gente um pouquinho desse trabalho. Quais são as principais irregularidades que vocês estão detectando? A Polícia Militar, em conjunto com o Departamento Municipal de Trânsito, tem realizado operações do tipo blitz com a intenção de coibir veículos irregulares, infrações do tipo condutor não habilitado, veículo não licenciado e com isso aumentaram a segurança e fluidez no trânsito de nossa cidade. Por exemplo, só nessa blitz que vocês realizaram aqui nessa tarde, quais foram as principais irregularidades? Quantas até o momento? Até o momento nós abordamos cerca de 50 veículos e constatamos alguns condutores que não possuem habilitação, alguns veículos com documentação vencida, documentos atrasados de outros anos, foram as principais infrações até agora. E quais são os procedimentos adotados quando detectadas essas irregularidades? Detectado uma das infrações, exemplarmente falando aí, condutor não habilitado. O veículo é notificado, se o veículo não estiver em nome do condutor, o proprietário também é notificado e o veículo liberado por um condutor regularmente habilitado. No caso de veículos com documento atrasado? Documentos atrasados, o veículo é removido ao pátio do DETRAN. E isso continua em toda a cidade? Vocês têm essa pretensão? Sim. A visão do comandante, juntamente com a autoridade de trânsito do departamento municipal, é promover mais operações do tipo blitz para garantir, então, a segurança na vias de Três Lagoas. E vocês acabam detectando também, às vezes, até produtos, veículos furtados, né? Também, também. É feita uma checagem no veículo quando abordado, o COPOM nos reporta a situação dele pela placa do veículo e, com isso, a gente consegue detectar não só irregularidades de trânsito, mas um ou outro status criminal, uma apropriação em débito, um furto ou até mesmo um roubo. Quais são os veículos com maior irregularidade? Motos ou carros? De maneira, em geral, os dois veículos. A gente tem abordado tanto motos quanto veículos quatro rodas e percebemos que o número de infrações é praticado por os condutores de todos os veículos que são abordados. Então, se você tem problema, é só andar em dia? Exatamente. A Polícia Militar está para promover a segurança e a fiscalização de trânsito é um braço a mais, é algo a mais para essa promoção de segurança. Muito obrigada. Por nada. Tá aí, então, né? A Polícia Militar e o Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas continuam realizando blitz em vários pontos da cidade e, então, é interessante que cada um faça a sua parte, mantenha o documento em dia, ande em dia com habilitação, principalmente, porque é uma das infrações muito comuns em Três Lagoas são condutores não habilitados.